eu falei tudo bem nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você um nicho diferente que eu nunca mostrei aqui no meu canal vai permitir você criar vídeos rapidamente porque são vídeos curtos e nesse estilo aqui você vai conseguir monetizar através da monetização shorts ou através da monetização de vídeos longos do YouTube também vai conseguir ganhar em dólares com outra estratégia que eu vou ensinar passo a passo aqui então no vídeo vou mostrar para você todas as ferramentas de como criar vou mostrar como que você cria o vídeo e te mostrar o potencial do nicho que é que pega aqui é muita visualização são vídeos curtíssimos que vão viralizar rapidamente Beleza se você quer aprender passo a passo assistir o vídeo até o final aí que tudo vai ser revelado aqui nesse vídeo você é novo não deixa aí se inscrever no canal e ativar o Sininho para não perder nenhum vídeo que a gente lançar aqui sobre o YouTube marketing digital canal canais dark tá como ganhar dinheiro no YouTube essas coisas é sempre sendo ensinado aqui só não vai ensinar aqui como que você cria um canal no YouTube mas eu vou deixar aqui na descrição um curso gratuito que te ensina criar o canal no YouTube entrar em plataformas criar capa criar a utilização inicial do seu canal tudo certinho se você não sabe fazer isso clica aí você vai ter cinco aulas gratuitas te ensinando passo a passo como que faz isso aí beleza vamos lá vou compartilhar a tela do meu computador com você aqui para mostrar o potencial desse nicho aqui ó eu vou escrever que é um é um nicho em inglês mas dá para a gente adaptar em português só que como você sabe né se você faz algo em inglês você tem mais chances de impactar muito muito mais gente você escrever fanfacts né fatos divertidos aí aqui no YouTube já vai dar para você as opções do que as pessoas pesquisam sobre esse assunto qualquer um desses assuntos aqui é assunto viral tá mas que que você vai fazer você vai escolher um desse aqui vamos escolher por exemplo fanfacts about geralmente se você escreve about ele dá mais opção ainda tá que é sobre aqui eu vou deixar aqui neles que diga os que é garotas aí a gente pode colocar a hashtag shorts que para gente encontrar mais vídeos curtos tá vou dar um enter aqui e aqui nesse nessa fileira aqui como eu tô em um computador se você pesquisa isso no celular na cara já vai mostrar para você vídeo shorts né aqui no computador ele te deu essa essa linha aqui né de resultados de buscas com alguns vídeos sobre isso no que consiste essa estratégia basicamente são vídeos curtíssimos de 8 segundos 15 segundos onde você vai colocar um fato divertido sobre alguma coisa no caso aqui a gente colocou sobre girls sobre garoto e aqui você vai ver que o vídeo virou um loop infinito porque eles escrevem os fatos divertidos na tela não falam nada não tem narração vídeo e o vídeo fica curto então a pessoa tem que ficar vendo vídeo de novo de novo de novo para tentar ler o que tá escrito lá e consegue ler mas depois que você escreveu duas três vezes eles utilizam uma estratégia de loop infinito com as músicas virais do próprio YouTube tá então vou te mostrar como que você faz isso aí vou clicar no vídeo desse aqui eu vou colocar no mundo porque como você sabe YouTube tem as regras dele pode usar a música com direitos autorais pode no seu próprio vídeo pode mas se você usar da forma que eu vou mostrar aqui se eu mostrar a música para você aqui no meu vídeo aí vai dar direitos autorais no meu vídeo mas no vídeo deles não não dá eu vou mostrar porque tá tá tocando uma música Trend daquelas músicas virais de vídeos curtos e falando fatos sobre as meninas nas garotas aqui falando por escrito mesmo com uma imagem aleatória o vídeo é curto e já voltou várias vezes aqui só nesse tempo que eu tô mostrando para você aqui ó então é um vídeo que fica repetindo aí você fica lendo lá e você acha que tem mais mas na verdade você viu o vídeo de vídeo novo isso gera viralização beleza então se você olhar aqui a todos os vídeos tem muita visualizações também 624.436.727 mil e por aí vai como você pode criar vídeos dessa forma aqui vou mostrar agora para você como que você faz isso beleza vamos usar aqui o software clipchamp é um software gratuito você pode clicar em entrar no site clipchamp com a sua conta Microsoft né conta Hotmail e usar ele no aplicativo navegador ou você pode vir na loja do Windows pode escrever aqui clipchamp instalar no seu Windows você tem um Windows original aí você instala na sua máquina aqui através da loja do Windows beleza clipchamp se você tem Mac você pode acessar o site como eu disse usar no site online provavelmente no Mac tem uma loja de aplicativos que deve ter o clipchamp lá também tá mas como eu não tô com um Mac aqui eu não vou mostrar isso clique em abrir né no caso você vai clicar em instalar o clipchamp ele vai abrir para você o software clipchamp que é um software gratuito que permite você fazer edições em vídeos né criar vídeos aqui de várias formas eu mostrei vários vídeos aqui onde eu uso o clipchamp aqui beleza como eu disse a parte de criar canal vou deixar aqui embaixo o curso gratuito para você aprender se não o vídeo fica muito longo vou clicar aqui em criar vídeo e aqui a primeira coisa que eu vou fazer ver é aqui em cima deixa eu arrumar essa câmera mim que se não vai atrapalhar as coisas que eu tô mostrando deixa eu diminuir aqui um pouco aí eu vou colocar bem pequenininho embaixo aqui para não atrapalhar em nada beleza agora eu vou clicar aqui nesse 16 2.9 vou mudar para esse formato ao contrário 9 2.16 esse aqui como você já viu é o formato dos vídeos shorts do YouTube o formato vertical uma estratégia bônus eu não vou mostrar aqui como que faz mas você já intuitivamente já vai entender se você pode pegar esses vídeos aqui usar também outras redes sociais como reels do Instagram Tik Tok kawaii e outras redes sociais e de vídeos curtos até o reels do Facebook você pode usar aqui né que aqueles vídeos verticais que tem no Facebook então você tem tendência de viralização grande com esse estilo de vídeo aqui beleza é aquilo se tem no tráfego orgânico orgânico você pode impactar muita gente né que você jamais impactaria se você não fizesse trazer dinheiro para você vou mostrar também estratégia para ganhar em dólar através disso aqui tendo em mente que você já fez isso aqui como que você vai encontrar agora vídeos para colocar aqui primeiramente vamos a querida inteligência artificial para criar os fatos sobre algum assunto né como você viu lá no começo lá o YouTube te dá sugestões fatos sobre você pode fazer sobre o que você quiser daquelas sugestões lá que são as mais pesquisadas e a gente escolheu garotas então vamos usar inteligência artificial para criar esses fatos para gente eu vou abrir aqui o navegador meu do Google e vou entrar aqui no chat gpt não quer chat.openai barra chat você quer chat gpt tá escreve no Google e faz o seu cadastro e entra no chat gpt você vai ver que o meu chat gpt provavelmente tá diferente do seu você abre aqui ele tá igual daqui a pouco ele aparece esse tanto de coisa aqui isso aqui é uma extensão essa extensão aqui em cima deixa eu achar aqui aí rtm chat gpt você entra aí no Google escreve isso aqui clica aqui instala extensão tá no primeiro link aqui é uma extensão do Google Chrome que vai te dar essas opções aqui basicamente eles colocam prompt de comandos pré-feitos aqui né através de códigos para que o chat gpt de respostas melhores pode escolher aqui algum desses itens no caso aqui a gente vai fazer uma coisa relacionada a copyright né não vai mexer em mais nada e aqui ó você pode colocar o tom da conversa por exemplo humorístico né para ficar algo relacionado aos fatos divertidos sobre né que é o assunto do vídeo aí você vem no Google Tradutor que se você for noob igual eu que não sabe falar inglês vem aqui no Google Tradutor escreve fatos divertidos sobre garotas vamos colocar assim e falar mandar ele traduzir beleza vou clicar aqui em copiar e vou colar aqui vamos escrever aqui direito né 15 fatos divertidos sobre garotas e minhas são fatos a bota de complicar aqui e vamos ver que o chat gpt vai me dar beleza ele deu aqui aí em português mas se você quiser você pode traduzir por inglês eu vou dar preferência e fazer o vídeo em inglês tá por causa da questão de número de visualizações você tem muito mais chances sobre um vídeo em inglês e cada um desses fatos aqui pode ser um vídeo como eu disse o vídeo vai ter de 8 a 15 segundos tá então isso aí tem uma tendência de viralização rápida você não pode fazer vídeos longos nessa estratégia ou você aperta o botão direito e coloca traduzir para o inglês aqui tá você fala coloca aqui em inglês para ele escrever em inglês vamos ver se ele vai entender que é para escrever em inglês porque ele sabe que a linguagem do meu computador é português ela escreveu em que você vai escrever em inglês em inglês ah tá isso ela escreveu em inglês os fatos ele entende que o meu computador em português por causa dos rastreios da ferramenta entende que a linguagem do meu navegador tá em português mas me dá os fatos em inglês que eu pedi para ele que é um inglês beleza então se você não sabe escrever escreve aqui no tradutor e coloca lá que ele vai escrever para você em vez vão pegar um desses fatos aqui ó eu vou fazer um vídeo depois do segundo outro vídeo mas vamos lá no clipchamp agora você precisa de imagens para pôr aqui tá assim que você faz você pode vir um desses bancos de vídeos gratuitos tá ou você pegar a imagem em outro lugar toma cuidado com a imagem que você pega que alguma coisa que você usar pode dar algum problema de direitos autorais beleza eu vou usar aqui o comunidade gatocões que tem um banco de vídeos gratuita você vai clicar aqui do lado você não for zoar da comunidade gatocões o link tá aqui embaixo do vídeo publicar em acessar e vou colocar aqui só isso para ver o que que aparece ele vai buscar na internet vídeos sobre garotas tá aqui eu já tenho alguns vídeos né que eu já tinha achado aqui vou clicar aqui por exemplo nesse aqui ó ver vídeo aqui vou apertar o botão direito mal salvar vídeo como vou pôr aqui apertar o botão direito mal não vou salvar isso aqui né vou apertar o botão direito mal salvar vídeo só que o legal a gente usar vídeos verticais né porque os verticais se encaixa melhor nessa questão desse estilo de vídeo que a gente tá fazendo que a gente tá fazendo vídeos shorts vou pôr isso aqui esse aqui vou salvar ele eu consigo deixar ele vertical depois lá vou mostrar como beleza já salvei alguns vídeos antes da de gravar esse vídeo aqui aqui né para adiantar o processo e aqui no clipe chat você vem importar mídia e tem os vídeos aqui que eu salvei vou pegar esse aqui elas na piscina aqui e vou adicionar aqui ó já ficou no formato certo e já tem 16 segundos então com esse vídeo que eu já tenho um vídeo pronto beleza você pode vir aqui no nas ideias que o chat ept tá vendo ele meio que misturou tudo aqui ó português com inglês então você tem que tomar cuidado com isso vamos colocar assim agora você coloca aqui coloca do português para inglês mas assim ficou tudo em inglês aqui vamos clicar copiar que o chat ept ficou meio louco né meu computador tem português e lá o a resposta eu pedi em inglês aí ele misturou o português com inglês lá vamos voltar aqui e vamos clicar aqui em texto tá você pode adicionar um texto de algum estilo desse aqui vou colocar esse tipo de texto aqui deixa eu ver como é que fica talvez você fica muito grande né porque eu vou colocar esse ficou meio grande eu vou colocar ele em duas etapas aqui ó vou colocar assim é até legal porque vira aquele look infinito a pessoa fica tentando voltar o vídeo toda hora para poder ler o que tá escrito lá e acaba que você ganha muita visualização e automaticamente viraliza o seu conteúdo beleza vou copiar vou deixar um pedaço aqui e vamos tentar diminuir o tamanho da fonte aqui né já tinha escolhido uma coisa que é premium aqui né o flipchamp tem umas coisas assim que você não vai conseguir usar de graça beleza esse estilo de texto especificamente de entrada aqui ó ele não vai deixar eu fazer o que eu quero então vou colocar um texto normal e agora sim eu vou fazer o que eu quero que é colocar o vídeo em pedaços aqui né vou vou colar aqui copiar de novo aqui né porque eu já fiz um monte de coisa né beleza aí ó vai ficar esse texto grande aqui em 15 segundos a pessoa tem que ler isso é isso aí né vamos clicar aqui na aba texto aí você pode colocar colocar o texto para aparecer tanto em cima quanto embaixo tá vendo eu vou colocar assim que fica mais legal e a cor aqui eu vou colocar uma cor que se destaque mais aqui também você tem a questão dos efeitos você pode usar efeitos filtros né na verdade e deixar esse texto mais destacado aqui ó tem um monte de filtro aqui ó discoteca deixa ver como é que fica eu vou dar um play aí fica de várias cores aí fica aquele texto assim que a pessoa tem que ler em alguns segundos né você pode até diminuir isso aqui ó vou diminuir vou colocar com 12 segundos e vou voltar esse vídeo aqui também com 12 segundos beleza e vou pôr aqui um outro texto inscreva-se beleza colocar também o efeito nele aqui assim eu não deixo de pedir inscrito e ganhe mais inscritos né porque você acaba pedindo para pessoa se inscrever no seu canal é só isso não vai colocar música não vai colocar áudio vai colocar fala não vai colocar nada tá e cada uma daquelas dicas que o chat GPT deu para botar para gente a gente vai fazer um vídeo assim você vai ter cinco vídeos aqui depois você pede para ele mais cinco mais dez quando você quiser você vai ter vídeo infinito né vou clicar em exportar vou exportar aqui vou colocar a falta de fatos divertidos sobre garoto agora eu vou colocar esse vídeo no meu celular porque no meu celular que agora a gente vai usar as músicas que o YouTube permite a gente usar lá no upload de shorts do YouTube porque aquelas músicas são tendências são Trends tem todo um algoritmo por trás para viralizar o seu vídeo você vai usar aquelas músicas não vai usar fala no seu vídeo nem texto nem nada e vai usar com o aplicativo do YouTube se você colocar aquela música aqui é uma coisa se você colocar aquela música lá no aplicativo do YouTube é outra coisa então lá você não vai ter problema direitos autorais aqui você vai ter se você pega uma música famosa de lá e taca aqui vai dar errado tá você vai ter problema de direitos autorais para lá não seu vídeo vai ser rastreado pelo algoritmo do YouTube que você pode usar aquela música e tal e beleza é a estratégia assim beleza é uma metade a estratégia importante quem ficou até aqui no vídeo comenta eu fiquei até a parte da estratégia principal eu fiquei até a parte da estratégia principal não sabe quem que ficou até essa parte que beleza você fechou o vídeo lá embaixo provavelmente você nem viu eu falando isso e não conseguiu fazer da forma certa isso aqui beleza vou colocar o celular agora eu vou mostrar a tela do meu celular só para mostrar aqui ó quando você já tiver feito o vídeo vai clicar nessa pastinha aqui ó o vídeo tá aqui ó fã um fax a balda a bota né feito com clipe chão só que esse aqui mesmo acho que é né aí você quer da banheira você vai copiar o vídeo colocar a USB do seu celular aí vai aparecer assim você vem na pasta download do seu celular tá aí tá aqui zero porque é um vídeo realmente curto tá eu vou mostrar na tela aí o meu celular para você ver o que que eu vou fazer beleza eu tô aqui na tela do celular né deixa eu fechar isso aqui eu tô aqui na na tela do celular com o vídeo já no meu celular para poder postar agora eu vou fazer o que eu vou clicar nesse mais que tá aqui embaixo vou clicar em criar um short vou clicar em Ok porque eu tô gravando a tela do meu celular aí vai falar para mim que o meu microfone não tá disponível vou ficar aqui na galeria e aqui na galeria tem o vídeo da mulher aqui do jeito que eu falei para você beleza sem som normal como você tá vendo vou clicar em concluído aí vai subir o vídeo e aqui eu vou clicar em adicionar áudio aqui em aqui em cima quando eu adicionar o áudio eu vou usar as bibliotecas do shorts né para o algoritmo do YouTube recomendar mais meu vídeo com músicas virais ficar adicionar e aqui eu tenho as músicas virais tá você pode procurar músicas virais através daqui pode pouco que você achar legal aqui né sobre músicas internacionais e essas músicas vão te ajudar a viralizar mais ainda tá eu não vou clicar nas músicas aqui ó porque provavelmente eu usando a gravação das músicas aqui no meu canal vai dar direitos autorais para mim mas você usando aqui no short não vai dar para você porque você tá usando o algoritmo do YouTube preso tem que ser dessa forma fica a dica aí vou escolher a música o editor vai cortar o som aí para não dar problema no meu vídeo e depois eu vou postar vou dar essa música vou clicar em próximo vou clicar aqui nesse ver embaixo para marcar que eu já terminei vou ver o vídeo vou clicar em próximo e vou clicar aqui aqui eu vou colocar fanfacts about a girl vou colocar uma hashtag também fanfacts beleza fanfacts escreve certo e vou colocar hashtag shorts mas não é necessário é especificamente colocar ela vou clicar em enviar vídeo agora eu vou voltar para a tela do meu computador para você ver como que fica aí tá bom beleza já aqui no meu computador tá aqui o vídeo sendo processado né pelo YouTube vou clicar aqui em estúdio já fiz pelo celular agora eu vou clicar aqui em estúdio vou clicar em conteúdo vídeo está sendo colocado aqui ainda vou clicar em editar e aqui eu posso colocar uma descrição beleza vamos lá no chat GPT de novo fazer uma descrição para o vídeo tá aí você vem aqui no próprio new chat aqui ó escreve aqui ó se o YouTube vídeo script frente a sua descrição aí você coloca isso aí opa vamos atualizar aqui porque o chat GPT você deixa ele inativo ele dá esse pau louco aí né vou clicar aqui em SEO aqui vou colocar saída em inglês aí vai criar para mim uma descrição otimizada de SEO você não vai pôr links na descrição vai se colocar só uma descrição aí falei diferente clima descrição para YouTube sobre isso aí eu coloquei 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 isso aqui ó coloquei o o fato que a gente usou lá agora ele tá criando a descrição certa aquele criou um negócio nada a ver o negócio de suporte por telefone ali até parece com o que a gente falou mas ele não entendeu agora eu coloquei assim tá criando certo para mim beleza essa descrição aqui a gente vai usar no vídeo aqui ó beleza e vamos colocar assim me deu as 10 melhores hashtags hashtags vamos ver se ele acha as hashtags boas para colocar naquela descrição as melhores hashtags para YouTube sobre isso aqui só o começo do texto chat GPT é muito lento né a gente deve dar muito problema aí que que eu faço usa a comunidade gatou com essa comunidade gatou com essa inteligência artificial aqui ó vamos clicar aqui em inteligência artificial hashtag aí você cola o que 10 melhores hashtags sobre isso aí vamos clicar em gerar conteúdo e a comunidade gatou com a gera para você as melhores hashtags ela são fax de o Power 5 hashtag o YouTube é recomendado colocar 5 hashtag por isso ela gera 5 hashtag vou colocar aqui quando chat GPT tiver pifado você usa comunidade gatou com isso você for usar ele da comunidade gatou com beleza e o Power aí e o próprio YouTube sugere aqui para você corrigir a hashtag para ficar do jeito que as pessoas mais usa né Opa esses números aqui não era para ter vindo não mas tudo bem aí beleza agora sim eu vou guardar né publicar o vídeo é que você faz você vem aqui no agora é a questão de estratégia para ganhar em dólares é como que você pode ganhar em dólar porque o vídeo foi feito em inglês vai impactar muita gente muita gente vai lá nos comentários interagir é lá que você vai colocar algo para vender né como afiliado mas afiliado em dólares para ver afiliado em dólar você vai conseguir trabalhar com Hotmart também Hotmart tem produtos que são vendidos no exterior tá mas você pode trabalhar com uma plataforma como essa que eu vou mostrar aqui para você tá a plataforma que eu ensino lá no treinamento por lugar que tá aqui embaixo no módulo de canais internacionais esse mesmo estilo de vídeo que eu tô falando para você você consegue fazer vídeos longos sobre ele é muita visualização também tá bom você falou do curso por lugar tem um modo inteiro aqui sobre a otimização de criação de canal em inglês criação de canal internacional tem o modo de reviews internacional eu uso essa plataforma lá também então você vai aprender bastante coisa vou ficar aqui e vou nessa plataforma chamada de gestor 24 beleza de gestor 24 você faz o cadastro colocar seu e-mail confirme seus dados e aqui você vem no marketplace aqui você tem várias categorias e aqui você tem a categoria uma categoria de o leite um tipo se relacionamento namoro e por aí vai e aqui já tem um produto que me paga 90 por cento comissão 90 por cento comissão é bastante né para a gente colocar você vai clicar em copiar o link eu cliquei em affiliate aqui né para me afiliar ele eu posso ganhar até 32 dólares por venda 32,52 dólares dá 167 reais cada venda viu de lucro aí né como vídeo viral que vai apertar muita gente você pode impactar pessoas aí que é um produto que tem relação com isso vou clicar em traduzir para você ver conversões insanas 97 por cento sua obsessão secreta produto é sobre relacionamentos tá conquistar mulheres e para a mulher também ser mais sedutora para o homem então acaba que é um produto que o pessoal pode comprar muito e vende muito né se tá com mais indicados aqui no digital 24 é produto que vende então lá no exterior o mercado é outro então você acaba tendo muita chance de ganhar dinheiro que você vai fazer aqui viu eu vou usar o bit.ly bit.ly né app bit.ly aqui para encurtar o link eu vou colocar a fazer login aqui vou entrar com a minha conta e vou criar novo link vou colar destination aqui né destinação destino do link vou deixar esse título aqui e vou colocar eu vou vir aqui no Google né tradutor até perdi o meu aquele aqui ó conquistar mulheres colocado português para inglês com que eu vou colocar aqui contra assim ó beleza vou clicar em cliente tá aqui o meu link conquistar mulheres vou copiar isso aqui eu vou testar para ele está levando no lugar certo primeira coisa que você faz aí uma técnica que eu ensino no meu treinamento lá tem até um módulo que se chama shadow ban né se você ficar usando qualquer tipo de link no YouTube você pode tomar um bloqueio misterioso lá que o YouTube daqui não entrega mais nenhum vídeo seu nunca mais aí que você faz você vem no site chamado virustotal.com lá tem um módulo inteiro ensinando a evitar isso aí a fugir disso aí beleza vou clicar em URL vou colar aqui você vai ver que está muito sujo esse link tá porque lá no exterior pessoal é brabo eles fazem estratégia de spam fazem estratégias violentas para conseguir vender o que eles querem tá então esses links podem estar sujos assim como esse que eu escolhi está sujo tá vendo malware isso pode dar um banimento no meu canal então eu não vou usar esse link eu vou trocar o link aqui eu volto para usar só você tem que tomar cuidado se você sair usando links da Clickbank Digitório 24 a própria Hotmart pode estar com esse aqui ó isso aqui é link sujo tem que pode dar strike no seu canal beleza escolher outra aqui agora beleza escolhi outro link esse aqui tá certinho meu link de afiliado tá aqui vou vir no bit.ly vou criar esse aqui beleza Criar link vou colar aqui meio que em um workshop e colocar assim para ficar intuitivo né vou copiar aqui já vi que o link tá bonito ali né vou colar aqui beleza tá abrindo a página tudo certinho é um funil testado por eles aqui nos Estados Unidos é o funil de vendas deles vou vir no canal que a gente tava mexendo vou colocar nos comentários não vou colocar nada na descrição beleza colocar aqui ó o vídeo volta aí beleza vou clicar em comentar vou comentar isso aqui ó vou vir no produto da digistória aqui vou ver se é como chamada beleza vou vir no chat GPT também ó só uma dica extra aí para quem tá acompanhando o vídeo inteiro beleza aqui dentro da comunidade Gato Coins ainda dentro da comunidade Gato Coins você vai criar uma Cautuation que o chat GPT falhou né para variar vou clicar aqui em criar CTA Cautuation vou colar aqui vou clicar em criar conteúdo para ver qual que ele faz para mim aqui beleza Descubra o segredo para fazer ele te adorar Descubra como milhares de mulheres estão usando esse negócio meio que rim o chip para transformar suas relações fazer parceiros adorá-las mas aí ficou em português como é que eu faço aqui dentro do Gato Coins a gente tem clientes do mundo inteiro tá então o que que acontece você tem aqui um tradutor você vem aqui clica em inglês aqui ó ele traduz tudo para o inglês para você beleza essa é a chamada que a gente vai usar lá deixa o link aqui por uma linha segurando shift cola a chamada vou clicar em comentar esse comentário vai aparecer vou colocar fixar a chance de eu ganhar dinheiro em dólar aqui são grandes tá o link tá aqui ó beleza vai ficar escondido vai para evitar spam com YouTube já tem a chamada tem o link pessoa clicou vai lá no produto a gente vender lá a gente ganha comissão em dólares do digital 24 beleza fica aí a estratégia completa para você passo a passo quem assistiu o vídeo aqui comenta aí para saber quantas pessoas pessoas assistiram a estratégia completa é algo diferente que eu nunca mostrei aqui que pode te dar aí grande potencial de viralização tem muito mais estratégias como essa dentro do curso pulo do gato que tá aqui embaixo você quer aprender passa lá para você conhecer aqui na tela mais vídeos para você aprender mais sobre o YouTube marketing digital ali o link da comunidade da tocões com as ferramentas de inteligência artificial também né banco de vídeos tudo certinho tá aqui embaixo também valeu é isso aí galera até o próximo vídeo e aí 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 e aí